Você conhece alguém que tem dificuldade de reconhecer suas fraquezas? Isso é bastante comum, não acha? Isso tem a ver com analfabetismo emocional. Para trazer um exemplo desse conceito para você, eu quero dizer para você imaginar uma pessoa muito vaidosa, extremamente vaidosa e também muito autoconfiante. Aí você pode me perguntar, Mônica, mas autoconfiança não é bom? Sim, autoconfiança é realmente excelente, é ótimo. Eu ajudo as pessoas a terem mais autoconfiança. Porém, como uma pessoa muito vaidosa e muito autoconfiante pode se perder? Ela pode se perder se a capacidade dela não estiver proporcional ao nível de autoconfiança. Aí sim, aí ela pode se perder. Isso tem a ver com o desequilíbrio emocional. Nós sabemos que as emoções, elas são neurotransmissores, com efeitos e estruturas muito específicas. Então, existe uma necessidade muito grande, nesse contexto que eu trouxe para vocês, de autoconhecimento. Se essa pessoa não para para trabalhar o autoconhecimento, realmente ela pode deixar de ser uma pessoa muito melhor do que ela já é. E por que é necessário o autoconhecimento? Porque a partir do momento que você para para trabalhar isso, para para analisar suas emoções, como que está a sua vida, como que as pessoas estão recebendo aquilo que você está transmitindo, como é que está aí o seu equilíbrio para relacionamentos. A partir do momento que você para para fazer isso, você passa a reconhecer as suas áreas de fragilidade, as suas áreas de vulnerabilidade, as suas fraquezas. Você para para entender onde você precisa trabalhar para que você equilibre tudo isso, para se tornar uma pessoa incrível, fantástica, muito melhor do que você já é. Por isso é muito importante o autoconhecimento. Bem, esse é o meu recado de hoje. Eu sou a Mônica Oliveira, sou coach de inteligência emocional, e a partir de hoje eu quero dizer para você que você não está sozinho. Eu sou a sua coach, espero que você continue me acompanhando, e dê o seu like se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você. Convide outros amigos também para assistir, eu te autorizo a convidar e te autorizo a divulgar, ok? Estamos juntos, continue me acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!